Oi pessoal, eu sou a Ju e você tá no Ju na Gringa. Estamos indo hoje na casa do meu sogro e da minha sogra. A vizinha tá ali dormindo, tá? Não vai dar pra ver. Também vamos numa loja de instrumentos musicais tentar comprar uma caixa amplificadora pra gritar, como é de uma caixa melhor. Então você que gosta de ver os preços, ver como é que é uma loja, tem que custar aí uma guitarra da Xbox. E outros instrumentos eu vou dar pra mostrar um pouco pra vocês, tá? Então acompanha aí, já aproveita, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, se inscreva no meu canal do Instagram também, Ju na Gringa, eu ia ser o meu canal do YouTube também, tá bom? Então vamos lá, nossa natura. Tô pensando que está nevando um pouquinho, né? Um pouquinho, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas está nevando. E tudo seco, né? Inverno é isso. As árvores secas. Tudo bem clima de inverno mesmo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Zelo, zelo, zelo. Zelo, zelo, zelo. Zelo, zelo, zelo. Zelo, zelo. 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 Zelo, zelo. 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 Zelo, zelo. Zelo, zelo. 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 Zelo.